As inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, terminam nesta quinta-feira. O SISU oferece 228 mil vagas em 131 instituições públicas de educação superior. Cada candidato pode fazer duas opções de curso. Até agora, já foram quase 2 milhões de inscritos. O resultado da primeira chamada será divulgado no próximo dia 18. Lembrando que as inscrições para o SISU só podem ser feitas pela internet. De Brasília, Leandro Alarcon.